Bem minha gente, vamos voltar a falar dos estupros que aconteceram no bairro Bahia. Além das cinco mulheres que já compareceram na delegacia, pelo menos três outras vítimas são aguardadas para prestar depoimentos contra o acusado de praticar esses crimes. Por serem todas maiores de 18 anos, o Ministério Público necessita de representação das vítimas para proceder à denúncia. Acompanhe a reportagem de Gerson Rondon. Valdomiro Campos, de 36 anos, foi preso na tarde de sexta-feira no ramal Espinhar, em Bujari. Acusado de atacar mulheres nos bairros da Baixada Sobral, Valdomiro teria estuprado pelo menos dez. Ele negou as acusações, mas foi reconhecido por pelo menos quatro delas. O monstro da Sobral, como ficou conhecido o maníaco que atuava nesta região, estudava o comportamento das vítimas e agia sempre do mesmo modo. Entre meia-noite e seis da manhã, arrombava portas e janelas, e armado com facas e terçados, violentava sexualmente as vítimas. Em seguida, fugia levando pequenos objetos. O delegado Ilzomar Pontes, que conduz o inquérito, diz que o caso está esclarecido. Ele já ouviu cinco vítimas e afirma haver pelo menos outras três. Mas com certeza, as mais três vítimas desse cidadão foram identificadas por mim. Porém, elas não querem resistir a ocorrência nesta delegacia e também não desejo que as investigações tenham início. Legenda Adriana Zanotto